Antes do horário marcado para acontecer o eclipse solar, uma multidão se formou para ver o fenômeno nos telescópios montados pelo curso de física da UFIP. E a maioria estava com as lentes e materiais de proteção e tentava ver o Sol ser encoberto pela Lua. Muito interessante, muito interessante, e a galera está toda aqui presente, tentando visualizar, está um pouco difícil, porque a gente tinha que ter essa lente aqui. Eles disponibilizaram alguns aqui, mas não dá para todos, mas a gente está sendo solidário, fica só 10 minutinhos, é 15, mas a gente controla 10 minutinhos para ver, depois passa para os outros, para todo mundo ter esse privilégio de ver esse fenômeno da natureza maravilhoso. Além do telescópio, a UFIP montou dois telões para que o público acompanhasse o fenômeno. Aqui a gente montou uma estrutura com um telescópio que tem um filtro especial. O grau de proximidade é normal de um telescópio, esse é um telescópio que a gente tem aqui, que a gente usa para fazer a observação da Lua, de alguns planetas, então a gente vai ter uma visualização bem interessante dele. Ele é um fenômeno que só acontece quando é um alinhamento perfeito entre a Lua passando exatamente no caminho entre o Sol e a Terra. Esse caminho pode ser somente parcial, às vezes ele pode ser completo. Ele é um evento um tanto raro, a última vez que ele aconteceu foi em 1995, a próxima vez que ele vai acontecer é em 2027. E o bloqueio da Lua, quando a Lua bloqueia o Sol, ela permite que a gente estude, por exemplo, o que a gente chama de corona do Sol, que é a superfície mais externa do Sol, esse tipo de estudo, por exemplo, foi utilizado para descobrir um elemento da tabela periódica, o hélio. Mas também pode ser usado para estudos astronômicos. Em 1919, utilizou o eclipse para comprovar a teoria de relatividade do Einstein. Todo mundo dava um jeitinho para não perder o eclipse. Até o repórter aqui deu uma paradinha para ver o fenômeno. E por volta das 4h40 da tarde, o momento mais esperado, a Lua encobrindo quase que a totalidade do Sol. Um fenômeno de encher os olhos. E quem podia aproveitava para registrar o momento. O Alexandre tentou improvisar para tirar uma foto. E deu certo. Estou aproveitando esse momento, essa oportunidade, esse lugar e esses equipamentos aqui para estar filmando o eclipse. Vou postar nas redes sociais, sim. O eclipse solar prendeu os olhares de todos. Mas as crianças, essas foram as que mais ficaram encantadas. Eu achei lindo, um fenômeno espetacular. Bonito. Eu vi rápido, mas eu achei incrível. Eu nunca tinha visto isso, foi minha primeira vez. Eu achei, eu fiquei impressionada. E eu quero ver constantemente isso acontecer de novo. É bom, né? A gente aprende aqui. Foi rápido também. É bom que eu aprenda a ciência, um lugar que eu vou estudar, né? E foi rápido demais, né? Eu vi a Lua entrando para a frente. Me diz uma coisa, você viu com esse óculos aí? Não, tia, eu usei o filtro soldador. A Júlia, então, ficou maravilhada com o eclipse. Eu achei incrível. Primeira vez que eu vejo na minha vida inteira. Eu nunca vi o eclipse solar na vida, mas agora eu vejo pelos meus próprios olhos verdes. Muito especial, assim, ela vai guardar para a vida dela inteira, né? Vai lembrar que aos oito anos, assim como eu lembro, quando eu era criança, eu via também os eclipses. E ela vai levar isso para a vida inteira. É muito, muito gratificante, né? A gente viver e depois a gente ver nossos filhos vivendo as mesmas coisas também. Agora, vai demorar um pouco para vermos outro eclipse solar. Até lá, muitos guardarão boas lembranças do dia em que o sol forte de Teresina deu lugar a um belo fenômeno da natureza. E até lá, muitos guardarão boas lembranças do dia em que o sol forte de Teresina deu lugar a um belo fenômeno da natureza. E até lá, muitos guardarão boas lembranças do dia em que o sol forte de Teresina deu lugar a um belo fenômeno da natureza.